E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, nesse vídeo eu vou ajudar vocês a escatar a recompensa graça aí da FNCS, esse final de semana está dando a mochila, tá? Eu assisti 30 minutos de live, resgatei, só que ainda não recebi, se você não receber a mochila, pode ficar cegado que até segunda-feira eles vão dar a mochila pra vocês, vai que você viu a live aí e ainda não recebeu a mochila, pode ficar cegado que você vai receber, eu vou mostrar também pra vocês qual que é a mochila, mas primeiramente eu queria pedir o apoio na loja de itens, tá? Isso é muito importante, se você puder pôr minha tag aqui, ó, Coyote SP, você vai estar ajudando muito o canal. Como vocês sabem, toda temporada tem recompensas graças da FNCS e essa temporada também tem, tá? Já está acontecendo agora esse final de semana, é a mochila, eu vou pôr pra vocês aqui a mochila, eu já assisti 30 minutos de live, vou mostrar pra vocês eu resgatando o item, só que ainda não apareceu pra mim, não chegou pra mim, tá? É essa mochila aqui em outro estilo, tá? em outra cor que você vai ganhar. Então, fica sossegado, se você ainda não recebeu a mochila, você vai receber essa mochila. Se você assistir 30 minutos de live que eu vou mostrar pra vocês, é, provavelmente até segunda-feira você ganha a mochila, é, acho que em outro item também teve isso, e eu também assisti, gravei o vídeo pra vocês e depois na segunda-feira eu recebi. Então, pode ficar sossegado que você vai receber a mochila e eu vou mostrar pra vocês agora como resgatar ela. Então, eu tô aqui no site roxo pra mostrar pra vocês como vocês vão pegar a mochila aí da FNCS dessa temporada, tá? Ela já tá disponível, ela começou a ficar disponível ontem e vai até segunda-feira, então assim que você ver o vídeo, você entra nesse link aí que eu vou deixar no comentário fixado, é só você logar com uma conta da Epic Games que esteja vinculada aí com o site roxo pra você ganhar os itens. Então, é bem simples, tá? Vai ter live o dia inteiro aqui, é só você catar essas lives, tá com drops, tá? Tá escrito drop aí, on, e você assiste 30 minutos, então eu vou clicar nessa primeira aqui, ó. Vou tirar o áudio pra ver que tem alguma coisa sobre direitos autorais, tá? Vou deixar aqui, aqui já aparece, ó, para obter a recompensa. Então tá aí, é só você ficar assistindo 30 minutos de live que você começa a aparecer esse item aqui pra você poder resgatar. Eu vou assistir os 30 minutos, assim que dar os 30 minutos eu vou voltar e vou mostrar pra vocês como você vai resgatar a mochila, tá? A mochila tá bem top aí, se você não viu eu vou mostrar pra vocês, tá? E vou aguardar agora, assim que dar os 30 minutos eu volto e mostro pra vocês. Então voltei, já completou 100%, pode ver que aqui eu cliquei na minha carinha aqui, ó, e aqui já tá 100%, então é só você clicar aqui em cima, tá? Você já vai de redirecionado aqui e você vai resgatar, ó, tá aqui, ó, resgate agora. É só você clicar em resgatar agora que você já vai pegar a mochila. Então é bem simples, tá, de você fazer isso, é só você ver 30 minutos, assim que carregar lá você vem resgata que você consegue a mochila. E pra você vincular a conta, eu já mostrei em vários vídeos, mas vou mostrar de novo pra você. Você vem aqui, tá aqui no seu nome, você vem em conta, tá? É bem simples, você vai ter que tá aí logado no seu site roxo e também no site da AppGames. Você vai vir aqui em conexões, contas de novo e aqui você vincula, tá? Você conecta a certos termos aí que você já vai tá vinculado e pode ganhar a recompensa. Então é dessa forma que você vai ganhar a recompensa, a mochila aí dessa FNCS dessa temporada. Então você viu aí, é dessa maneira que você vai pegar a mochila. O link vai tá no comentário fixado aí, tem live o dia inteiro, é só você ver qual que é a live, 30 minutos que você ganha a recompensa. E você resgata ela e provavelmente até segunda-feira eles vão dar aí a mochila pra você. Se você não tem a mochila, que nem eu tenho da temporada passada, você vai ganhá-la nova. Se você tem, você vai ganhar um estilo pra você alterar a mochila que você já tem, que é da temporada passada. Não é dessa forma que você vai catar a recompensa aí, você vai catar a mochila nessa temporada. Se esse vídeo ajudou de alguma maneira, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e um forte abraço e fica com Deus.